salve galerinha começando mais um vídeo do canal eu sou Daniel Oliveira se você é novo por aqui seja muito bem-vindo né eu tô aqui no meu quarto de hotel o hotel Saint Paul vou passar aqui duas noites estou no estado do Amazonas no município de Manaus aqui a capital e galera vou passar aqui 14 dias vou mostrar muita coisa para vocês para vocês não perder nada se inscreve no canal deixa o seu like a gente vai estar mostrando vários pontos turísticos vou comer formiga vou conhecer uma aldeia de índios vou fazer o rolê para o encontro das águas dá um vergonho com os botos e além disso aí vamos ver o presidente Figueiredo também então se inscreve aí deixa o seu like para não perder nenhum de nossos vídeos hoje tá bastante corrido cheguei agora por volta de uma hora vou ver se eu consigo correr para almoçar e mostrar depois o teatro se eu consegui ainda hoje comprar o meu ingresso porque tem que fazer a reserva e eu acabei não fazendo e esse aqui galera é o meu quarto de hotel vou ficar duas noites aqui o nome dele desse hotel aqui é Saint Paul particularmente achei muito bacana um preço acessível bem localizado tá próximo de restaurantes próximo do centro aqui de Manaus nós inclusive próximo próximo do teatro até para gente ir a pé né isso aí é muito bom porque a gente vai ter que usar muito para fazer o deslocamento aqui tá então a gente vai mostrar um tour do quarto para vocês aqui da janela do quarto galera a gente consegue ter uma vista panorâmica aí da cidade e lá no canto da pra gente ver a cúpula do teatro e essa é a cidade de Manaus acabei de sair do hotel aproveitar e procurar um restaurante aí para poder almoçar né e depois eu consigo visitar o teatro aí para mostrar para vocês ainda hoje pois o teatro é o cartão postal aqui da cidade tem uma história muito bacana uma arquitetura muito bonita eu vou tentar ir lá hoje eu vou mostrar para vocês galera cheguei no restaurante Caxiri ele é bem próximo do hotel e do lado do teatro Amazonas então você já consegue almoçar e apreciando a vista do teatro a arquitetura do lugar é muito bacana vou mostrar para vocês um pouquinho mais a arquitetura e eu super recomendo a gente pediu um prato bem típico e bem recomendado da casa daqui a pouco ele tá pronto demora a média uns 40 minutos eu vou mostrar mais para vocês aí ó bora dá só uma olhada na arquitetura do lugar aqui depois aí de 40 minutos esperando galera o tambaqui de banda chegou né ele vem bem recheado bastante coisa os nomes é um pouco difícil eu vou mostrar para vocês aí enquanto eu vou lendo aqui o menu aqui galera a gente tem dois tipos de pimenta murupi e arupé essa daqui que a gente tem um vinagrete com tucupi que é o caldo da mandioca brava tem uma farinha aqui regional aqui é abacaxi com creme de jambu aqui galera é arroz com feijão de metro e aqui a gente tem a macaxeira com queijo coalho e essa daqui é a nossa aposta de tambaqui aqui é chamada tambaqui de banda porque literalmente a metade do tambaqui olha só acabei de sair do restaurante galera fica lá próximo desses prédios azul aqui ó restaurante cachiri agora vou visitar a galeria amazônica né nós íamos conhecer o teatro mas infelizmente já não dá mais o horário já se encerrou cheguei um pouco tarde de Manaus então não consegui ver mas vamos tirar outro dia para a gente mostrar depois o teatro é o cartão postal da cidade mas para gente aproveitar o restante do dia vamos conhecer ali agora a galeria amazônica né e conhecer mais alguns pontos turísticos da cidade mostrar bastante coisa para vocês aí para ficar uma opção vasta de roteiro para quem quer conhecer aqui é a capital da amazônia vambora o mais interessante é tudo que a gente está mostrando para vocês da galeria é tudo confeccionado aqui e é geralmente pelos índios né então você consegue ver onde que vem quem produzir se são homens se são mulheres o nome da etnia o lugar exatamente de onde que vem muito muito bacana é isso aí galerinha tomando um açaí aqui local é bem diferente do nosso paulista bem forte né aqui ao fundo tem o teatro que a gente não conseguiu acessar conta do horário corre lá no mercadão Adolfo Lisboa também não consegui tava bem bastante lojas fechadas né devido ao horário a gente vai desbravar esses pontos turísticos aí no decorrer dos dias que eu permanecer aqui em Manaus e hoje à noite vamos ver se eu vou lá para a Praia de Ponta Negra para curtir os barzinhos ou procurar uma coisa para fazer à noite para deixar de dica para vocês aí o nosso rolê até agora a gente conheceu aí o restaurante Caxinique eu recomendo muito a galeria amazônica onde a gente consegue ver diversas artes indígenas né trabalho deles muito bacana e vamos voltar para o hotel aí agora tomar um pão e procurar algum roteiro à noite aí para a gente dar uma desbravada tá aí no lugar aqui chamado Praça do Caranguejo é vários barzinhos né e hoje está tendo jogo do Flamengo do São Paulo uma coisa que eu achei interessante olha só quanto Flamenguista tem em Manaus é isso aí pessoal por hoje já se encerra o nosso primeiro vídeo no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí eu comendo formiga visitando uma aldeia indígena conhecendo os botos fazendo um passeio para o aqui das águas para você não perder nenhum de nossos vídeos se inscreve no canal deixa o seu like isso é muito importante para a gente e acompanha aí o nosso passeio aqui por Manaus pela Amazônia no geral vamos estar explorando outros municípios também não somente Manaus e registrando muita coisa bacana para vocês para não perder nada já se inscreve aí galera e é isso aí por hoje é só não podemos mostrar muita coisa para vocês porque o meu voo chegou depois do meio dia e a maioria das coisas fecham cedo cinco horas né então a gente vai estar deixando para nos próximos dias a gente mostrar para vocês o que ficou pendente é isso aí galera que encerra o nosso vídeo de hoje essa pista da cidade de Manaus para vocês tamo junto galera até o próximo vídeo